Felizes todos os que respeitam O Senhor Felizes todos os que respeitam O Senhor Felizes todos os que respeitam O Senhor Felizes todos os que respeitam E brilha seus caminhos O trabalho de tuas mãos há de viver Serás feliz, tudo virá bem Felizes todos os que respeitam O Senhor A tua esposa é uma vida inteira Bem profunda No coração da tua casa Os teus filhos são reventos de oliveira Ao redor de tua mesa Felizes todos os que respeitam O Senhor Será assim abençoado Todo homem Que teme o Senhor O Senhor O Senhor te abençoe O Senhor O Senhor Respeitam O Senhor Felizes Todos os que respeitam O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor